curta o nosso vídeo e assista oi gente hoje a gente tá aqui fazendo comentário desse vídeo de animação contando a evolução de godzilla a olha aquele de 54 olha ele tem um cara até fofinha é mas ele detona tudo mesmo jeito olha só o esqueleto dele vira queriu depois ficou mais magro colocando colírio pra que olha o detões caiu no gelo olha só e agora tá ficando mais gordo tá engordando colocou lente de contato tá lutando com king kong caiu na água olha e surfa também você gosta de godzilla é porque é um monstro japonês eu queria que ele deixe ah aquele a lava 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 montra agora ele vai ficar o que vai ficar com limona ah esse é que dourar e lava montra de novo nossa como ele mudou toda hora ele engorda emagrece unhas mais longas mais curtas ah esse é aquele que ele dá os pulinhos e e fica magnético é eu me lembro desse é do ano que eu nasci é um caranguejão é uma lagosta é uma ilha que explodiu ele agora tá tomando refrigerante faz no menor sentido isso cara dele com engraçado tá olha ai ali é o filhote godzilla é ontem virar júnior ah são dois mudou a máscara aqui são os ex-terrestres e mais uma vez ele detonou no tóquio e agora ele continua magro ó o filhote de Godzilla. E aquele ali, quem é? É o Godzilla de choque. Godzilla de choque? Ah, o menino sonhando. O menino japonês sonhando, aí vem uma nave espacial, aí retorna ao sol. É porque ele é... Ah, esse é o Godzilla que voa. Que voa. Edora é um monstro que faz poluição. Ah, tá. É o Gaggan fofinho. É o Gaggan fofinho. A gente tem esses bonecos também. É, a gente tem alguns bonecos. Mas a gente não tem aqueles que movem. Esses Godzilla antigos são muito engraçados. Essa é a imitação de Ultraman, que é Jet Jaguar. É. E agora? Ah, olha aquele que ficou magnético pra detonar. O outro é com o Titanossaro. Que é esse aí. Ah, o menino de aniversário. 54, 75. Aí depois ele foi mudando, mudando de novo. Ganhou mais escamas, mais espinhas. Ficou já gordo. Já tá gordo, é? É. O que é isso? Vulcão. Ah. Ele foi pro vulcão. Ah, esse é contra a violante. Ah, ele tomou as pílulas atômicas. Ah, você já sabe, né? É. Ah, a violante é a flor que vai pro céu. É. A rosa que vai pro céu. Aí depois... Oxê. Ah, que é... É o segundo Kinkidora. É. Que tem aquele do passado, que vai pro futuro, que volta pro presente. É. Aí tem o Instameca Kinkidora. É que eu já liberei ele. Já liberou no jogo, né? É. E eu não tenho mais de... E agora? E agora? Vai virar quem? Agora ele vai virar o contra... Ah! O mata... O mata-mosca. O mata-mosca. Que engraçado. Contra Montra e Bactra. E agora? Agora é contra Meca-Godzilla 2. Meca-Godzilla 2? E esse aí, quem é? É... Kodizuki? É Kodizuki. Olha, ele pegou no chão. Da 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 plus. Oxê. Ah! Oxê! Oxê! Olha, ficou malhado de novo. Da da... Olha. Olha, Kodizuki. Virou... Da da plus. Da da plus. Aí é... Como é? Space Godzilla. Space Godzilla detonando tudo. Ah, ele ficou em Burny Godzilla. É. Ela virou júnior. Da plus. Que briga. Olha que festa, ô meu Deus. Que viagem. Cadê? Cadê a da história, olha? Não, não tem. Por quê, Rambo? Não. Vixe, vixe. Ah, agora é aquele americano, Zilla. É, o americano que fez pouco sucesso. Que quem fez o Ricardão. Que Ricardão, rapaz? Foi o mesmo diretor de Independence Day. Roland Emmerich. Ele é alemão, na verdade. Ó, ó. Ah, agora é contra a Orga. É. Ó a Orga aí, ó. Orga aí. Que tem as espinhas roxas. E agora é contra o Anguilos. Não é Mega Guilhos, não? Mega Guilhos. Ele agora ficou menor, né? Uhum. E agora? Olha os fantasmas. Pus. Ah, esse aqui é aquele do olho branco. Será que é esse do olho branco? É, esse é o do olho branco. Olha lá, o do olho branco. Que são contra três monstros. Meu Deus do céu. Virou um cocô, foi? É, daí eu virou o coração. Ah, o coração. Ah, é que aquele cara entra no submarino e arranca o coração dele. Meu Deus, agora é contra a Kirill. Olha aí, o primeiro Mechagodzilla. Não, não. É o terceiro Mechagodzilla. Não, é o primeiro Godzilla. Ah, tá. Ah, que dá a força genética pra Kirill. É. Ó, ficou malhado de novo. Ah, e é... É o Final War. Final War, exatamente. Final War, ele detona todo mundo. É. E tem Godzook de novo. É o Godzook. Ah, aí é... Shin. Shin Godzilla. Olha só todas as transformações dele. Olha, olha, olha. Ficou retadão. Olha. Vish. Vish. É, o japonês é que sabe fazer Godzook. Os bonequinhos dando tchau. É. Ah, colocaram ele pra congelar. Uhum. Aí é o americano. O americano é... Ah, não. Aí é Godzilla Earth, né? É. Que é gigante, olha. Ele é tão grande que mal anda. É. Vote por Godzilla. Por quê? Godzilla vai vir o presidente do mundo? É. Ah, o americano. O segundo americano. que tem dois filmes. Vai lutar contra King Kong ano que vem. Ah, Motos e Motas. Gostou dessa, Motos e Motas? Não. Não? Não. Não se esqueça de se inscrever no canal. E dar o like e apertar o sininho. E comprar nossos livros. É importante. Ah, esse é do último filme que a gente viu. É, 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 é. Ah, virou o rei. É. Ah, abraço, gente. Não se esqueçam de acompanhar a gente. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.